E gente, vou comprar um estilo colágeno, como eu falei pra vocês, um super chifco E gente, vou comprar um estilo colágeno, como eu falei pra vocês, um super chifco E gente, vou comprar um estilo colágeno, como eu falei pra vocês, um super chifco E gente, vou comprar um estilo colágeno, como eu falei pra vocês, um super chifco Se inscreva no canal. 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 meu esposo vai trabalhar sexta né sexta é feriado santo lá eu não sei se ele vai trabalhar mas caso ele for trabalhar não vai ser sexta aí vai ser só no domingo mas eu quero fazer algo aqui diferente e esse vai ser o nosso ovo vamos dizer assim né e eu quero fazer algo diferente no domingo a gente vai fazer um churrasquinho aqui na fritadeira elétrica linguiça essa linguiça é alcatra uma maionese e uma sobremesa tá aí a sobremesa eu não vou falar o que é é algo muito gostoso que a gente ama aqui em casa e eu não vou falar o que é eu vou se der tudo certo eu vou gravar e mostro para vocês tá bom eu falar a gente é isso aqui que eu queria fazer e tal mas o churrasco a maionese é certeza tá que vai ter sexta ou domingo e é isso gente a casa já está toda organizada a sala está tá limpinha tá vendo tudo ok só tem minha presilha ali e a caixa aqui da chope que eu vou fazer um shorts depois e tá tudo certo por aqui ali na cozinha também ó a louça tá lavada só falta eu eu colocar aqui as tampinhas que eu lavei hoje tudo lavadinho ó então tá tudo certo por aqui gente tudo ok tudo limpinho esse sol lindo batendo a gente eu amo só batendo assim nossa amo muito olha só gente olha essa tarde que delícia o sol batendo lá aqui tudo eu amo e aqui ó tudo limpinha tudo organizado graças a deus tão bom traz uma paz né aqui é toalhas que quando a gente chegar em dia vai tomar banho então já fica bem mesmo desarrumada e minha roupa né que eu tava mas não tem problema não coloca aqui do lado e tá tudo certo tudo ok tudo arrumado e gente é eu vou assim ó lá para baixo coloquei uma leg coloquei uma leg camiseta e uma sandália ó essa sandália aqui ó rasteirinha eu amo andar com os pés de fora gente pode estar o inverno que for às vezes eu só coloco minha bota mesmo para não passar vergonha né porque as pessoas reparam mas por mim andava só assim a chinelão até mesmo no inverno eu amo andar livre sabe nada que me aperte tem uma paz quando eu ando assim a chinela vocês não tem ideia não eu vou tentar gravar alguma coisa lá na americanas que eu vou lá na americanas né comprar o chocolate aí eu vou tentar gravar alguma coisa lá eu vou tentar gente é porque eu tenho muita vergonha né não parece mas eu tenho comecei agora então é bem difícil né mas a gente tem que vencer essa vergonha essa timidez de gravar no meio do público aí eu vou tentar gravar alguma coisinha lá para vocês qualquer coisa eu coloco aqui tá a tarde está linda 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 gente que delícia eu vou tentar gravar eu tenho que deixar um minuto eu vou tentar gravar O que é isso que você faz? Minha vida foi ótima Até você acrescentou cores Como o sol e o sol Nós não se importamos Deu vontade de comer esse daqui Eu vou ter que levar Eu vou ficar com vontade, gente Vou levar, mas... Gente, meu marido é chato Eu não posso colocar nada fora do lugar Que ele já quer que eu coloque tudo onde eu achei Pois ele acabou de derrubar um monte de caixinha Que agora eu fiz ele arrumar tudo Não é que ele tá arrumando mesmo? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó Melhor você deixar quieto esse negócio aí Deixa quieto, Leia Arrumou Arrumou Ó, gente, a gente fala que não vai levar coisa cara Mas, Leandro, pelo amor de Deus Acho que vai dar 100 reais só de ovo Ovo não, chocolate, na verdade Porque eu já peguei um monte de coisa aqui, ó O que que é? Um potinho pra guardar as coisas? Acho que... Já voltamos, meus amores Agora já é 6 horas da tarde Até que foi rápido, né? E, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou, tá bom? Mas eu tô com muita, muita fome E a gente vai tomar um cafezinho da tarde aqui agora, né? Começo de noite, na verdade E... Rapidão aqui, gente A gente comprou esse pão de queijo aqui Maravilhoso Acabei de comer um pão de queijo com parmesão Mineirão, gente E... Esse pão doce aqui E o Leandro também comprou esse pão aqui, ó Como que é o nome desse pão? Pão de frios Tomar um café aqui Vamos matar a fome E já já eu volto com vocês pra mostrar tudo o que a gente comprou, tá bom? Na Americanas e no mercado Vou colocar tudo aqui, gente Ó, já voltei Já tá bem tarde Eu vou colocar tudo aqui, ó Pra mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou, tá bom? Então, gente Eu vou começar pela Americanas Eu falei pra vocês que eu não ligo pra chocolate, né, gente? Olha isso aqui Tem nem vergonha na cara essa menina Ai, meu Deus do céu Gente, eu não aguentei Quando eu cheguei lá que eu vi que tava Vamos dizer assim, né? Na promoção, né? Aí eu não aguentei Mas... Tá bom, gente Vamos lá Eu comprei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis barras de chocolate garoto É... Três é meio amargo Três é meio amargo? Isso Três é meio amargo E três é ao leite E, gente Esse aqui Quando eu olhei Esse envelopinho aqui Não sei como fala Gente, quando eu vi essa barra aqui Quando eu olhei Me deu água na boca Vocês não têm ideia, não, hein? Eu falei Vou querer Esse da garoto de... Ao leite É muito gostoso E esse aqui Eu nunca experimentei Ai, só me deu água na boca E eu vou querer comer Logo, logo Ih, gente Esse aqui eu não sei o nome Como que é o nome, amor? Gente, eu não sei ver esse daqui, não, tá? Mas esse aqui É o meu esposo que escolheu Então, pegamos um desse Dois de moça E três de cada Meio amargo E... Ao leite E aqui, ó Kit Kat A gente pegou Cinco E... O ovinho do Emanuel Só pra não dizer que a gente comprou Ovo, assim, sabe? No formato de ovo Chocolate no formato de ovo A gente pegou desse mais barato mesmo Quase que a gente trouxe Um da Patrulha Canina Sessenta reais E falei Deus do livre Não, 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 não Eu tenho que me esforçar Pra não ter coragem de comprar Porque noventa gramas Por sessenta reais Só porque vem com brinquedinho Assim Não, 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 não Assim não Até que era grandão Mas não Não, não valia Aí eu não quis Sabe? Por enquanto ele não entende Nada de chocolate De ovo Então eu peguei esse Simplesinho mesmo No formato Só pra dizer que Compramos ovo pra ele Então esse top mil Que aqui Não sei como que fala O nome também Noventa gramas E Esse aqui Do De Da garoto Era três por dez Isso Esse aqui Era três por quinze Ou quatorze Não lembro o valor E esse aqui Tava três por quinze Também E esse Era cinco por dez Não lembro o valor também Mas era Acho que era cinco por dez Tão lembrado, gente Vou mostrar pra vocês A notinha De quanto ficou lá E esse ovinho Dez reais Aqui do lado A gente comprou Batata lavada Tomate Cenoura Pra fazer uma maionese, né? Já falei pra vocês aí E aqui compramos pão E pra hoje, né? O petisco pra hoje A gente comprou Esse salgadinho aqui, ó De pimenta Mexicana Esse amendoim Verdinho aqui É de salsa Com cebola Esse aqui É o normal Que eu acho que Nem sei se eu vou comer hoje Acho que não E esse daqui E esse daqui, gente Uma delícia Esse ovinho O meu marido fala Comeu morreu Que ele parece Com a nafitalina É bolinha de nafitalina Por isso que ele fala Comeu morreu E essa rosquinha aqui Da punk Chocolate da punk O seu Manuel gosta muito Então não deixa faltar não, gente É caro, mas não deixa faltar não E na geladeira Olha, gente Tanta coisa, ó Agora vamos pra geladeira E da geladeira A gente pegou Esse guaraná aqui Da suquita Limão Pra gente tomar agora, né Com os petiscos É E a linguiça Linguiça sadia Toscana Saldia E Um quilo de alcatra Eu achei que tava barato O quilo Tava quarenta reais Do quilo Eu falei Ah, já vou pegar um quilo Eu ia pegar meio quilo Eu falei Já vou pegar um quilo Aí pegamos um quilo De alcatra E um quilo De linguiça Toscana sadia Aí, gente Eu tenho essa petisqueira Aqui, né Tenho duas Eu acho que vai caber Em uma só Aí eu vou Pegar E colocar tudo aqui O salgadinho Abrir o sofá ali Vou abrir ali O sofá E A gente vai comer Este um filme Aqui tá O pão Que a gente tomou café Que vocês viram aí Pão doce Pão de queijo Acabou de chegar aqui Mais uma encomenda Da Shopee Mais uma comprinha Que eu fiz na Shopee Eu vou abrir E vou mostrar pra vocês Ignorem essa voz Eu vou mostrar pra vocês A comprinha Da Shopee No outro vídeo Vocês viram Que chegou O sapato do Emanuel Tanto que tá ali ainda Em cima da mesa E eu vou mostrar pra vocês O que chegou aqui pra mim Eu vou abrir junto com vocês Vocês vão ver Se eu Vou gostar assim de cara Porque eu vou gravar Eu abrindo E vou mostrar A notinha pra vocês Da Americanas E do mercado Na loja Americanas Ficou no valor De R$84,82 Mas teve o desconto De R$17,87 E o valor total Ficou de R$66,96 Na Americanas Tá bom gente? E no português Ficou no valor De R$145,23 Gente Eu não acho Que ficou tão caro Sabe? R$60,00 Na Americanas Só de chocolate Eu sei que é muito chocolate Eu sei Mas a gente gosta Muito de chocolate E quando chega essa época Assim De Páscoa A gente compra bastante mesmo Não ligo de comprar bastante Na Páscoa Sem falar E todo mundo Tá comendo chocolate E aí eu vou ficar com vontade De comer chocolate também Então eu já aproveito E compro bastante Porém gente O que eu quis dizer Pra vocês Aquela hora É que eu não sei Fazer ovo de Páscoa Porque se eu soubesse fazer Se eu tivesse paciência De fazer E desse tudo certo Eu ia fazer mesmo Sem dúvida Sem piedade Comprava barra Lá na Espanha Onde eu faço compra Tá tudo muito barato Né? A barra de chocolate Mas gente Eu não tenho paciência Parece que eu fico o dia todo Na cozinha Sabe? O meu tempo De ficar fazendo Perdendo todo aquele tempo Pra ficar ruim Pra... Não é que ficar ruim Gente Mas suja tudo A cozinha Toma meu tempo E não fica bonito Sabe? Então eu prefiro Comprar as barras De chocolate Como é que é a mesma coisa Gente Só tem o formato de ovo Né gente? Nada a ver, né? Se a gente for pensar Depois que a gente é adulto Que a gente pensa Mas enfim Já tem alguns anos Já que eu não faço mais Tentei fazer alguns anos Pra ver se Realmente eu ia conseguir, né? Ter paciência Ou... Que eu ia acertar Fazer conforme o tempo Mas não, gente Fica muito tempo na cozinha Suja muita coisa E não fica bonito Ai, quer saber? Não tenho esse dom Parabéns quem tem o dom Mas eu não tenho esse dom Prefiro ir lá Comprar as barras Né? E já era E comer já era Mesma coisa, gente Quem é que ganhou o ovo da Páscoa? Quem é que ganhou? É o Manuel Quem é? É o Manuel É o Manuel? Quem é? Quem que é o Manuel? É o Manuel Meu nome é Manuel Seu nome é Manuel? Não Emanuel do quê? Manuel E o outro papai Emanuel Rodrigues? Babosa Então é você mesmo, cara Ai, eu tenho a brilha de saco de ovo Saco de ovo, gente Eu não sei nem o que é isso, gente É um saco de ovo É um saco de ovo? É um cachaco de ovo Meu Deus Ih, tem papel aqui Tá preso Quem é que trouxe pra você? É o homem Não, é a mamãe É a mamãe Não é o coelhinho da Páscoa? É quem? Papai e mamãe, né? Papai e mamãe Isso Cuidado Cuidado Dá pra não cair Cuidado, vai cair, amor Ajuda ele Ih, quebrou Quebrou não Quebrou não Tem um copinho aqui dentro Isso aí dá pra você pintar Nossa, tem dois ainda Veio dois ainda Dá pra você pintar com... Colocar água pra pintar Agora eu já tenho um copinho pra água Mamãe, papai Oi Eu preciso aqui de ovo Ai, gente Todo feliz com ovo, gente Quando eu descobrir o que é diamante negro O que é outras coisas Ele vai estar crescido já Vai poder comprar Ele mesmo vai comprar O ovo lá na Americanas Eu acho que é da Kinder, né, amor? Poucas gramas também Tava cem reais Jesus Cristo Vou abrir aqui agora Ai, tomara que eu não fique decepcionada Eu sempre fico com medo de me decepcionar, sabe? E mostrar a minha cara aqui De como eu fico, sabe? De decepção Bora lá Comprei dois vestidinhos Pra ficar em casa, gente Sério Falei, amor Vou comprar dois vestidos Pra ficar em casa Porque eu tô sempre com as mesmas roupas Devido ao calor Não tenho muita roupa, assim Fresca Eu acho que esse aqui não é fresco Mas Bora lá, né, gente? Senhor da glória Na modelo Aparentava ser Pra baixo do É pra baixo do joelho Ou até joelho? Não, em cima do joelho Não, lembra que eu estava usando um pouquinho mais pra cima Não, estava no joelho aqui Não tinha nada pra baixo, amor É, mas tinha... Meu, eu juro pra você Eu vou me pegar a foto e vou mostrar Aqui Na barriga das meninas Tava tipo frangido, assim, o vestido, sabe? Aí tava mostrando que dava pra usar pra cima Com frangido na barriga E pra baixo que chegava no joelho Foi, amor? Foi, sim Mas, enfim, gente Olha o tamanho desse vestido E papá Uma camiseta pra mim, né? Que sou gigante É o senhor da glória Peguei dois Gente, olha aí Olha onde fica esse Gente do céu Uma camiseta Eu vou Você gostou? Mas, enfim, né? Se realmente é isso que eu ouvi É A loja não prometeu Não cumpriu o que prometeu Nas fotos Gente, experimentei aqui Senhor da glória Ó Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Ai, cadê, amor? Aqui Ó Ó, gente Pra vocês verem que eu não tô mentindo Ó, vamos ver se... Ó Ó, tá pra... Tá no joelho? Não, tá pra baixo do joelho da mulher Ó Eu achei que ele era comprido, né? Porque tá pra baixo do joelho Deixa eu ver aqui Aí aqui, ó Já mostra que a moça tá usando bem frangidinho na barriga Pra parecer bem a perna Tá vendo aí, ó? E agora eu vou mostrar como que ficou em mim Gente do céu É pra ficar em casa Não é pra sair, sabe? Já comprei pensando nisso Ficar em casa Mas eu falei pro Leandro Se tiver gente... Se tiver pra chegar visita Nunca que ele vai deixar eu ficar com esse vestido aqui Nunca É só mesmo pra ficar dentro de casa Quando tem ninguém Se chega alguém, corre trocar de roupa Peraí, gente Gente, olha isso Olha isso aqui, gente Eu preciso sair Não tem como, gente Só pra usar em casa mesmo Pra... Só em casa, gente Só em casa mesmo pra usar E tiver visita chegando aí Já sai Não, visita é quando avisa, né? Mas quando chegar alguém assim Que for entrar Já corre pra tirar essa roupa aqui Porque tá bem vulgar, né? Pra receber visita, assim Tá bem vulgar Mas tá bom, gente Gostei Só pra ficar em casa mesmo Se fosse na minha cabeça Que era pra sair pra algum lugar Tava perdida, gente Porque aí meu marido nunca queria deixar E eu também não ia ter coragem de usar Uma roupa assim Pra sair nunca, né? Mas é isso, gente Já quero finalizar aqui o vídeo com vocês Deus abençoe grandemente Você, seu lar e sua família Que os seus sonhos em Deus Possam ser realizados Conforme o querer e a vontade de Deus Porque a vontade de Deus Ela permanece para sempre E a nossa, ela é passageira Sempre digo isso aqui no canal E se você gostou do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like, tá? E se você não for inscrito no canal Que vocês podem se inscrever no canal Tá bom? E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.